E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Battle Brothers, vamos lá galera Vamos continuar fazendo mais umas quests, aqui estamos no dia 24, vamos dar uma olhada na nossa companhia, como é que ela tá Ela tá no momento com o renome 127, desconhecida, e ela tá neutra ainda, isso aqui é a moral dela, a reputação, tá Se a gente começa a atacar caravana, essas coisas, a reputação tende a diminuir, o que libera quests relacionadas a uma companhia com reputação baixa, né Tipo assim, os caras vão pedir pra você matar, é, tipo, aldeão, assim, saca E se a reputação ficar boa, quer dizer que você é respeitado, né, então os caras não vão nem dar quests malignas pra você É, eu achei um cara aqui que pode ser que a gente recrute, pode ser que der bom No geral, galera, tem uns carinhas aqui que eu não aconselho vocês que forem jogar a recrutar Que são os deserters, tá, são desertores Geralmente eles tem status bom, assim, de ataque, melee, mas eles tem um resolve extremamente horrível, tá ligado Então acaba não compensando, e eles também são muito caros, assim, tipo, eles não, sabe Pô, o cara é um desertor, por que você vai recrutar um desertor, velho Enfim, tem esse cara que a gente encontrou aqui, o Jernot, ó, ele pode dar um carinha bom Pode dar um carinha bom, vamos recrutar E tem um outro cara aqui também Que eu acho que é... Cadê? Mais um mendigo aqui, o interessante? Não, acho que é só esse cara aí mesmo, na verdade Tem esse cara aqui também, ó, na real Ahn, não, mas esse cara tem uma coisa ruim aqui É esse cara aqui, ó Pode ser que a gente consiga fazer um cara bom Um arqueiro, é... um arqueiro híbrido aqui também, tá Bora recrutar, duas pessoas a mais Vamos ver os status que vieram neles É... nossa, veio 36 de arquearia Meu, vai demorar pra esse cara aqui ficar bom É... Eu não vou nem colocar, eu acho, arquearia pra ele agora no começo Até porque eu não tenho arma aqui pra ele também, né Então não faz tanta diferença Esse cara aqui... Dois de defesa melee É muito pouco Uma estrela Deixa eu ver quanto que esse cara vai ganhar Defesa melee com uma estrela Ele vai ganhar em média 27 até o level 11 Então dá 29 de defesa Ah, não é ruim, cara Assim, 30 de defesa melee Já é um número bem bom, assim, tá ligado Só que a moral dele... Nossa, horrível É... e ele também não tá com um equipamento bom pra tocar pra esse cara aí, né Mas não sei se é isso aí Faz parte Põe na linha de frente, por enquanto Que eles não... não tem o que dar pra... Pra eles atacarem melee, né Então põe na linha de frente Mas então eu tô com uma armadura boa E se viver, viveu Se morrer, morreu A gente tá com uma quest aqui pra juntar 2 mil de grana Então bora tentar juntar essa grana pra completar essa quest aí, beleza Vamos vir pra cá Reimbor Mais uma quest De entregar pacotes de drogas em algum outro lugar no mapa Ah... pra onde que é esse aqui? Deixa eu ver Lá no sul Nice É pra onde eu tava querendo ir Tá vendo esse grupo de mercenários aqui, galera? Eles são mercenários que foram pagos pela casa... Amorald Que é os carinhas verdinho E como a gente tá inimigo deles Esse grupo de mercenários tá inimigo da gente Eu acho que eu consigo vencer um grupo de mercenários com 6 pessoas? Eu acho que não Tá ligado? Por incrível que pareça Eu vou salvar aqui porque eu não sei o potencial desses caras aqui, tá? Porque geralmente grupo mercenário, os caras... tem equipamento muito bom Tá? Outras companhias de mercenários... Olha o equipamento dos caras aqui, ó Cara, é muito bom Muito bom mesmo Mas a gente vai morrer pra todos eles Confirme A gente vai morrer pra todos eles As armas são boas As skills deles são boas Ó, o cara tem até Battleforged aqui, ó A perk do Battleforged A gente não tanca Eu só entrei aqui na luta pra gente ver Beleza? Vamos sair da luta Jamais a gente ia tancar esses caras aqui A gente teria que... Pra tancar esses caras aqui A gente teria que ter irmãos assim Level alto já Quase 10, 11 É com skills boas E armas de uma mão Tipo machado Ou espada, né? É... Preferencialmente machado Pra quebrar os escudos do cara aqui E começar a descer o cacete neles, né? É... Mas do jeito que tá aqui É morte na certa Engraçado que eles poderiam atacar a gente Se eles quisessem, né? Mas aparentemente eles não tão querendo atacar a gente Bem... Eu só tenho a agradecer, mano Porque... Os caras são fortes, rapá Mas a gente vai chegar nesse nível aí Cara, eu tô encontrando tanto pessoa pra recrutar Que é bom em... Em range e ataque É impressionante, cara Tô encontrando muito cara assim, velho Mas a gente já tem 3, 4 pessoas assim, cara Eu não quero ter mais gente assim, beleza? Aí não para de aparecer, cara Até agora eu não encontrei nenhum carinha bom pra recrutar Pra transformar num tanque, tá? É tanque mesmo Geralmente você quer um cara de tanque Que tem a defesa melee alta E tem estâmina alta E o cara já tem, digamos, uma vida, né? Boa Ele não precisa ter ataque O cara que é... Que é o nosso tanque mesmo Ele não precisa ter ataque Ele geralmente você upa Defesa, estâmina e moral pra ele, né? Você quer botar uma moral bem alta pra ele Mais um grupo mercenário aí, ó Então, enfim Por isso que a gente tá pegando Passando essas quests aqui, cara Uma coisa que a gente tem que começar a fazer É procurar as cidades que tem madeiraria, tá? Por que madeiraria? Opa! Acabei de encontrar um cara aqui Interessante, galera Interessante Esse cara pode dar um defensor bom, ó O cara tem tudo que a gente quer Quase, na verdade, né? A moral dele não tá muito boa É... Mas ele tá bem interessante, cara Tá meio caro, né? Também, né? O cara é um boyer É um arqueiro Mas eu ia pegar ele pra transformar num... No tanque Dá, tá ligado? Achei um cara interessante Olha esse cara aqui também, aqui, cara O cara tem três estrelas em resolve, mano É um grave robber E ele também tem defesa Ah, eu vou recrutar esse cara aqui, galera Não vai dar pra recrutar o Ebert Mas o Jardot vai dar pra recrutar Esse cara aqui, ele faz o nosso banner O carinha que vai usar o banner Então, nada mais justo do que uns... Uns bandido pé rapado O cara que vai usar o banner Ser um cara que roubava túmulos Beleza? Eu mudei o nome também do nosso arqueiro Que a gente pegou no último episódio Pra Nasheed Beleza? Deixa eu ver se eu mudei mais algum nome aí Que eu não mostrei pra vocês Ah, tem esses dois caras aqui, não Tem esse cara pra dar rename É, tem esse cara pra dar rename São três nomes Deixa eu pegar Então, vamos lá Nós temos o Ser Bidimbau Temos o Stefan Flecha no joelho E o Vampiro da Baleia Né? O nosso missionário aí, né, cara? Vamos pegar essa quest aí Que a gente tem que guardar dinheiro, cara Ó, galera, ó Seguinte Vamos pagar uma pinga pra vocês Beleza? Pra gente vazia a quest aí E dá certo, beleza? Siga as trilhas ao South West South West era pra ficar por aqui, né? Mas cadê as trilhas? Ah, agora apareceu Tava desativado Geralmente é pra pegar bandido Que roubou alguma coisa na cidade Quest, tá ligado? Óbvio Thieves A few bragging tanks Tanks é ruimzinho, né? Poacher Marksman A few brigand raiders Eu acho que é melhor Atacar de noite Essa galera aqui, tá? Então vamos esperar Chegar de noite Eu detesto fazer batalha de noite Porque é ruim Pra vocês assistirem aí Mas como os caras Tem mais arqueiro Do que a gente Ah, quer saber? Vamos lá, mano Vamos lá Poderia dar errado, né? Aí o cara Morre na hora Tá, eles tem alguns soldados Fortinhos Como vocês podem ver Mas as armas deles Não estão boas Na minha opinião, né? Então deu bom pra gente Eu acho Eu acho que os caras Não vão atacar Também, né? Vamos ver Não, não vão Ou vão sim Na verdade Vamos avançar Vamos ergir O escudo Beleza Geralmente eu não sou muito De fazer isso aqui É guia escudo Mas como eles tem Mais arqueiros Do que a gente Ah, esqueci de trocar Por um arco Com esse cara aqui, né, cara? Putz Perdi um turno aí, velho É porque esse aqui Tipo, você tá ganhando Eu tô gastando Estâmina à toa aqui Tá ligado? Fazendo isso aqui Porque a gente não vai Defender de fato, né, cara? Mas eu tô fazendo isso Pra gente ter um pouco Mais de defesa Contra Os caras, né, velho? Tá com as pedradas aí Tá com um número Bem bom, né, De soldados, cara? Essas armas aqui, ó Ele pode andar aqui E atacar, tá vendo? Até que foi bom, na verdade A gente ter erguido Os escudos Pior que eu acho Que a gente vence Nos tiros, tá ligado? Porra, meu irmão Porra, meu irmão Ó, esse cara pode vir aqui E atacar um desses dois caras aqui Beleza? E esse cara não tá com uma armadura boa O Sr. Birimbau Ele pode vir aqui E atacar aqui em cima também Então Essa galera aqui em cima Só ergue os escudos Beleza? Aqui embaixo Vamos esperar mais Por enquanto, tá? Eu acho que a gente consegue Esperar mais aí É bom você já ir pra cima aqui Beleza? Você também Vai pra cima Você também Vai pra cima Olha os caras Mudando de posição Safados Safados Olha só Não tem ninguém Pra acertar, cara Vamos esperar eles se Andarem Os caras Não vêm pra cima É assim, velho Aí Até que é bem boazinha Tá ligado? Ó Vamos ver se a gente força Eles a lutar Nesse cantinho aqui Beleza? Ai, cara Essas pedradas aqui Tá foda, né, velho? Só pedrada ruim, velho Ah, mano Eu vou ficar aqui Eu acho que os meus arquivos São melhores Tá ligado? Bom, mas os caras Botaram a formação De tal forma Que é meio ruim Pra mim acertar Tá ligado? Ó Clicado Quente um brother Ó Eu confio Que a gente A gente tá com o mesmo Nuno de arqueiros Eu confio Que a gente Vai se sair melhor Vamos puxar o arqueiro Aqui pra cima Nossa Arqueiro Caso que aqui Ele consegue pegar Linha reta Pra acertar os caras Aqui, ó Tá vendo? Ó Aí, mano É nóis, velho Aqui também, ó Consegue pegar Linha reta Pra acertar Esse cara aqui, ó Os caras Os caras vão atacar a gente Porque a gente Tá acertando eles Eles não tão acertando Na gente, tá? Por isso que é bom Ter alguns arqueiros Cara, assim que Na nossa companhia Ela tem potencial Aqui Porque a gente tem Uns quatro caras Que pode ser Nossa, a gente tomou Um tiro bem Feio aqui, né, cara? A gente tem uns quatro caras Que pode ser arqueiro híbrido E arqueiro híbrido É uma classe bem boa Assim, de soldado Eu particularmente gosto, tá ligado? Vamos erguer os escudos Pra galera Já que eles Já que a gente vai Ficar trocando o dano Vamos erguer os escudos Tá ligado? Pra gente ganhar mais defesa Como eu falei Eu acho que a gente Tanca Nos tiros aqui, beleza? Cara, tem Dez negros de um lado Dez negros do outro E os caras se olhando Enquanto Dois carinhas Ficam atirando flechas Ai, ai Mas muitas batalhas Acho que foram lutadas assim Tá ligado? Não duvido, mano Vamos atacar tiro Tiro carregado mesmo? Nice Agora os caras Vão vim, cara Não é possível, mano O cara já tá cansado Lá Você também tá cansado Pelo jeito Mano, vamos lá, cara Ó, erguer escudo Gasta 20 de fatiga E a gente recupera 15 Todo turno Então a gente Vai buildando 5 de fatiga Ao longo da batalha Caralho, mano Os caras tão Pulo, assim Defensivo Tá ligado? A gente não precisa ficar Tanto defensivo, né? Assim que a gente Começar a matar os caras Mas aqui eles vão começar A vir pra cima, mano Vocês vão ver Ó, a gente já tá Num lugar ruim, tá vendo? Mas a gente muda De posição de volta Fica em linha reta E continua, mano Pô, não é possível Que vocês não vão atacar, cara Não, na moral, mano Porra, bicho Vai acabar as flechadas Daqui a pouco, né? Que tem munição Limitada, né? O cara da pedra Ninguém liga, né? Convenhamos Ninguém liga Pro cara da pedra A flecha Tá comendo solto, cara Nossa, a gente O arqueiro precisa De muita stamina, cara Vocês tão vendo aí, né? Cara, vamos pra cima Próximo turno A gente vai pra cima Beleza? Próximo turno A gente vai pra cima Vamos atacar Nossos arqueiros Primeiro, né? Arqueiros, né? Entre aspas Porra, mano Ó, os caras Tão indo pra cima agora Mudar o O formato Mas agora A gente vai Pra cima deles, né? Agora Esse cara aqui Já tá meio Fugido da cara, né? É melhor Não arriscar Muito ele Esse cara Não é tão bom Ele chegou na companhia Agora Vou botar ele aqui Pra cima Pra ir pros arqueiros Beleza? Stefan também Chegou agora Mas Tá com uma armadura Um pouquinho melhor O Neymar Já provou O seu nome Pode ir pra cima Almeida Vai Se eu botar aqui Ele vai ficar com Três caras Em volta dele Não vale muito a pena Tá ligado? O Edu Venha pra cá também Não vale a pena Vai ficar Em volta de três caras Novamente É O Pinguino Eu acho que ele aguenta A porrada aqui Então vai pra cima E olhar cínico Também é mó bom Mas eu vou deixar ele aqui Beleza? Ó O cara já tá morrendo Mano Vampiro Chegou agora Já vai morrer Velho É os caras Que são São fortes Olha lá Tá morrendo Lá em cima Já o Ser Bidimbau Vamos vazar Porque o Bidimbau Vai morrer Não que ele tenha Tanto potencial Mas De qualquer forma Sr. Vampiro Apenas defenda Beleza? Apenas defenda Sr. Vampiro Mais sim Pra cá Não Aqui vai dar ruim Vai dar ruim Porque o cara Vai tacar a distância Tá ligado? Batalha demorada Desculpa aí Gente Pra fazer uma batalha Tão demorada E tão entediante Nossa Morreu no final É isso aí O vampiro Participou de um dia De batalha Coitado Né mano 19 de vida Ele pediu pra morrer Vim pra cá Com ele Cara Participou de uma batalha Esse se aguentou Cara Rapaz Ah mas foi uma batalha Estratégica Podemos dizer assim Foi uma batalha Estratégica Acabou It's over Precisa matar É para o vampiro Que durou Incrível Uma batalha Isso aqui é uma Quest de duas estrelas Ela né cara A gente tá Tancando as Quest de duas estrelas Tem que tomar cuidado Passar perto desse lugar Tem nômades aqui Muito perigosos Estamos Tancando as Quest de duas estrelas Vamos continuar Fazendo ela Vamos fazer mais uma De duas estrelas Hoje Beleza Pegamos numa Quest Vou pegar Três dias Para o norte Só que vai dar Muita grana Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Três dias Para o norte É coisa Para caralho Os caras brigaram Aqui no acampamento Ele ganhou o máximo De fatiga Ok Eu preciso Comprar Ferramentas A gente tá Com pouca ferramenta Por enquanto Tudo ok Nada demais Estamos seguindo a viagem A gente tem que vir Para cá Tangborg Praticamente duas cidades De distância Né Cara Esse mapa aqui Tá bem legal Para fazer Quest de caravana Sabia Com a exição Desse lugarzinho Aqui Que tá horrível Né Aqui no norte Também tem Tem umas cidades Meio Aqui ó Tem um Tá vendo que tem um buraco Aqui Não tem nenhuma cidade Esses lugares aqui Cheio de bandido Então caravana Para essas cidadezinhas Aqui é ruim Mas essas cidades Aqui de baixo Cara Elas tão Tipo Muito juntinhas Uma com as outras É Então acaba Não Parecendo muito perigo Acho que os caras Iam atacar Porra mano Não é possível Olha só Olha só A quantidade Como é bom Ter quantidade Né O bom que a gente Pode ter 16 pessoas Na companhia Vale a pena Cara Eu acho que Colocar Já bastante gente Cara Porque as vezes Os caras Não querem atacar Mano Eles não Eles sabem Que vão perder Eles não atacam Ô Vem ou não vem Acho que eles Queriam atacar Outra caravana Tá ligado Aê mano Esse aqui foi O mil pila Mais fácil Da minha vida Ah Armas Armas Bonitas Lindas 4.500 Numa Great Sword 3.300 Num Great X Tá barato Esse Great X Esse aqui Inclusive Bem barato Mesmo A gente Precisava Comprar umas Armas Pra galera A gente tem Um pessoal Aqui Né Que a gente Vai fazer Quem que é É você Né É isso É o Stefan Que ele vai ser Um arqueiro Né A gente tá Ele não tá Muito bom No momento Né Ele tem Um pouco mais Assim Um range Skill Mas ele vai ser Um arqueiro Híbrido Né Caçar O que Aterroriza Rainberg Isso que é Legal Matar monstro Faz tempo Que a gente Não mata Monstro Né Lobisomens Olha que Legal Que bom A gente Não enfrentou Lobisomem Na série Ainda Bastante Lobisomem Né Bem Lobisomem É complicado De lutar Mas a gente Vem num lugar Muito bom Aqui Cara Só que a gente Consegue vir Pra cá Acho que sim Cara Vamos vir Aqui pra cima Beleza Isso Você vem Pra cá Acho que aqui A gente luta Com vantagem Né Galera E a gente Luta Com vantagens Pra cá Vem aqui Você Pode vir Pra cá Aqui Tá meio Vulnerável Esse canto Aqui Tá ligado Bem Vulnerável Mesmo Era pra mim Erguer Os Esputos Aqui Porque os Lobisomem Vão vir Pra gente Mas enfim Agora já foi Não Eles estão Flanqueando a gente Ainda Cara Cara Lobisomem Ataca muito Brabo Velho Os Pichos São brabo Mesmo Vamos só Defender Aqui Beleza Nossos Nossos Arqueiros Entre aspas Você tem alguma arma melee boa já Mas tem uma arma melee aí Você não tem um quick hands ainda É uma merda A gente tem que pegar quick hands Pra essa galera aí Eu vou deixar o Neymar aqui Eu acho que ele segura Se esse direwolf vier pra cima da gente Beleza Eu acho que eu vou atacar flechada aqui Porque até trocar a arma É pra dar um tiro e trocar de arma Esse cara vem pra cá Beleza E você também Defende aqui Beleza Provavelmente os três direwolves vão Pegar o Magal aqui Porque ele tá Na posição bem vulnerável Vamos até usar o repose Que a gente tem chance de dar contra-ataque Isso aqui dê bom Talvez Desincentive eles a atacar a gente Vamos ver Eles não atacam o cara Que tá Com a habilidade do repose Por isso que eu não gosto muito dessa habilidade Ela é muito inteligente É acabar não Não funcionando Tá ligado Olha Lutar sozinho é ruim Tá ligado Mas Vamos só segurar aí a onda Beleza Quase desistindo já Esse já desistiu Da vida Ó Eu equipei uma arma aqui O Morning Starn Tá Que é uma massa A gente tem essa habilidade Que se a gente acertar A gente dá stun E aí ele perde o turno basicamente Muito bom essas armas Elas também são armas excelentes Do início do jogo Por conta disso Se você pegar um carinha de merda Que você tem E acertar uma paulada Na cabeça De um carinha OP Você Tira aquele carinha OP De circulação Pelo resto da partida Isso é extremamente OP Ixi mano Cuida aí cara O Sr. Bilimbau Não tem muita defesa Mas A gente já tá quase Vencendo eles aí também Então Não precisa se preocupar Muito com isso não Vamos desistindo da vida aí já Só tem esse aqui ainda E é claro Ele sempre ataca o mais vulnerável né Como vocês puderam ver Até que foi de boas né Bem A quest era de uma estrela Mas ainda assim cara Se você não tomar cuidado É Você perde os seus caras mano Os bichos batem Brabamente Velho Agora desistiu já Não Casse eles Show Peguei umas peles boas Coisas As carnes de cachorro Sucesso Dos 300 pila Nessa quest aqui Mais uma quest Bora lá Dessa vez A gente tem que atacar E destruir essa fortificação Peguei na mesma cidade A quest Beleza 9 inimigos Cara Esse lugar aqui É horrível De lutar Meu parça Ai como eu odeio Pântano Pior que os caras Estão bem fortinhos lá né Como vocês podem ver Cara Pode ser que a gente Force eles A virem pra cima da gente O problema é Lutar nessa merda De água né Cara Pelo lutar Aqui ó Desse aqui Pra baixo Deixa eu fazer Isso aqui em off E quando chegar A luta Eu mostro pra vocês Beleza Vamos lá Pode ser que dê bom Esse lugar aqui Porque os caras Andam devagar né Pode ser que dê bom Tá difícil Os três caras aqui embaixo Defende já Eu vou ter que lutar na água Uma merda né Mas não tem o que fazer Beleza Aqui tá três Versos três Aqui a gente consegue vencer Eu acho Permanecer assim Que a gente tem atirador E eles não tem atiradores Nosso cabrito Aqui tá começando A ficar bom né E como eles andam devagar Nesse lugar aqui também Isso dá vantagem Pra gente Aqui nessa Arqueiro É bom Nessa situação aqui De pântano Muito bom mesmo É muito bom É bom só Beleza 24 Vamos lá mano Ó que pedrada gostosa Cara Pra matar esse cara Aqui eu acho Putz mano Tá errando tudo Cara Tá errando Tudo Velho Dois caras De lança Aqui Complication Brother Multi Complication Posso vir pra cá Eu acho Que é o melhor Cara Beleza Vem pra cá Segura a onda Aí Beleza Você aumenta A defesa Aí O Neymar Não vai fazer Muita coisa Em cima Você segura a onda Aí Você desce Pra ajudar Aqui Especificamente Na verdade Edu Olha Será que ele Tanca? Não muito Mas vamos lá E Tentei um stun Não consegui A lança Cara É foda Nossa Jogou o cara Lá pra cima Mano É Edu É hoje Que você parte Menino É hoje Menino Ó Só Só na pedrada Velho Cara Com a pedra A gente tem que dar um arco Pra esse cara Aí Porque o cara Com o arco Não faz nada O cara Com a pedra Faz tudo Porra Aí é foda Né Mano Oh Finalmente 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 Vou tacar Pra matar Nada de stun Mano Stun É para os fracos Quebra Esse escudo Aí Ok Senhor Você está Muito Enrascado Beleza 25 de Fadiga Vai Mano Está com defesa E repulse Mas ele está Com pouca Stamina Né Ele aguenta Dois golpes Antes de ficar Sem stamina Eita Mano O Edu Vai morrer Velho Pelo visto O Edu Vai de base Aumenta a defesa Aí Edu Mas contra um cara Com lança Não tem o que fazer Cara Está sem armadura Não tem Cara O cara Está usando lança É morte Na certa A não ser Que ele desista Da luta Pode ser Que aconteça Isso Nossa Mano O maluco Errou Tudo As flechas Na partida Nesses casos Assim Que tem um cara Tipo Nossa Vai morrer Muitas vezes Vale a pena Você tentar Pegar uma Kill Rapidamente Ó Tipo O cara Está com defesa Mas está com Stamina no máximo Ele não vai defender Porra nenhuma Ó Está vendo Ele está quase Vacilando lá Então se você Pegar as kills Às vezes você salva Você matando o cara Do outro lado Da batalha Você acaba salvando O cara Entendeu Vamos torcer Que o Edu Consiga defender De alguma forma Aguentou É Ser Berimbal Você tem um potencial Bom Berimbal Tá Eu não queria Perder você Mas Entre você E o Edu Prefiro o Edu Mas eu duvido Que eu vou conseguir Pegar uma kill Aqui Cara Rapidamente Né Você não consegue Nem erguer o escudo Vou tentar Atacar Então Porra Mano Matou O Berimbal Galera Berimbal Foi pro Berimbal Vai morrer Gente Aqui Cara Vai morrer Gente Deu muito ruim Deu Deu Horrível Cara Meu Deus Meu Deus Cara Morreu o Edu O Margalho E o Stefan Puta merda Mano E os caras Vão fugir Puta merda Mano Deu Deu tudo errado O final O final Era batalha O cara Tá fugindo Pra cima Da gente Que ideia De girino Mano Ah não É o meu Cara Ai Cara Caçar Os caras Mano Ficou muito ruim Quem que é o cara Tem um cara Aqui que é Nossa companhia Que não pode morrer É o Olhar Cínico Olhar Cínico É o mais potencial Aqui Como eu falei A maior parte Da galera Aqui Eles não tem Aquele potencial Assim Tão OP O Maider Também tem um potencial Bem bom Também Então É ruim É Mas faz parte Tá ligado Faz parte Morreu o Edu O Margario E o Stefan O Edu já tava um tempo O Sr. Birimbau Morreu Mas reviveu Só que ele ficou Aterrorizado Então ele perdeu 30% De iniciativa E 40% De moral Ou seja Não choraremos Quando ele morrer Peguei uns Luts legais Quanto que deu essa quest Cara 350 350 Quest De uma Dificuldade Cara Não dá pra entender A dificuldade das quest Tem quest que é tipo Muito mais difícil Não sei se os caras Enganam a gente Cara É foda mano Deixa eu ver Quanto tempo os caras Tavam na companhia Ó O Edu Já tava 29 dias 16 batalhas E 9 kills Foi o brother Com mais experiência Que morreu O Margario Já tava 15 dias 8 batalhas E 4 kills O Stefan Tava 7 dias 3 batalhas 1 kill Ele tava novo O melhor É que o Vampiro da baleia Esse foi pra baleia Um dia Uma batalha 0 kills Ai cara Como é que tá a companhia Aqui Vamos ver Neymar Tá aguentando Neymar O Almeidar 24 dias 12 batalhas 8 kills Sir Birimbao 8 dias 3 batalhas Nada de kill Ainda né Cadê os irmãos Que estavam aqui O olhar cínico Olhar cínico 17 dias 9 batalhas 8 kills Ele tá com KDE Muito bom né Cabrita 20 batalhas 10 batalhas 8 kills E o Nashid 13 dias 5 batalhas 3 kills Todo mundo tá triste Tá vendo E com um grande pesar De luto A companhia sai da cidade Com muitos Menos Irmãos De batalha E alguns veteranos Que morreram Homens Teremos que recrutar Mais pessoas Se queremos sobreviver Tem esse cara Eu acho que foi no último episódio Que eu mostrei ele pra vocês Se ele tá aqui ainda Pra recrutar Casimir The Shepard E dá pra fazer um carinha Híbrido Pra ele também Beleza Precisava guardar grana Na verdade Mas Tô precisando de pessoas Aí pra recompor As perdas Né Então Põe ele na batalha Aí Please E Ele já tá com uma arma E bota uma lança Aí pra ele também Que ele vai ser Aquele híbrido Beleza E Tem uma caravana Pra gente tretar aqui Mas O episódio já tá Imenso Eu vou ter que editar Esse episódio aqui Porque teve uma batalha Meio demorada Lá Né Dia 31 Irmandade Deixa eu só salvar Irmandade Vamos voltar com a caravana Aqui E É isso aí galera Temos que fazer uma graninha a mais Aí pra Bater a nossa quest E vamos fazer mais quest pra cá Né Tá difícil Essa quest pra cima É isso aí Vou ficar por aqui E vejo vocês na próxima Fui Tchau 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 Tchau